Tempo de gravação, pronto. Então, iniciou a gravação. Então, a gente vai revisar aqui como foi que a gente chegou na conservação da massa, conservação do momento, né? Aí vamos mostrar no mesmo caminho como é que chega na conservação de energia, resolver um exercício para vocês verem, deixar um para vocês resolverem depois. E aí nós vamos, a partir da conservação de energia, mostrar rapidamente, de novo, que dá para chegar na equação de Bernoulli, né? E aí falar sobre uns conceitos importantes que envolvem a equação de Bernoulli, que tem a ver com pressão estática, destagnação, dinâmica e total, ok? Então, deixa eu colocar aqui no slide. Qualquer dúvida, vocês, ou coisa, comentário que vocês queiram fazer, abre o microfone e fala, tá? Então, vamos lá. Nas aulas passadas, a gente viu que para a conservação da massa, do momento e da energia, a gente tinha uma similaridade entre os princípios. Então, a variação de massa com o tempo para um sistema é igual a zero, isso é a conservação da massa. E a massa era determinada pela integral de dm ou integral de rho dv. Para a conservação do momento linear, a variação do momento com o tempo é igual à força. O momento é calculado pela integral de vdm ou de v rho dv, certo? E para a energia, a gente tinha que a variação de energia com o tempo no sistema é igual ao calor por unidade de tempo, menos o trabalho por unidade de tempo, certo? Então, a energia do sistema é o E por unidade de massa, dm, ou o E rho dv, ok? O E é U, que é a energia interna, mais v² sobre 2, mais gz, certo? Nós também vimos que o teorema de transporte de reino, a solução do teorema, era essa aqui, a derivada de uma variável com o tempo, ela é igual à integral de eta rho dv derivada com o tempo, mais a integral de eta rho dv, onde a primeira integral me mede a variação dentro do volume de controle e a segunda integral, a variação nas entradas e saídas na superfície de controle, ok? Então, a gente aplicou essa equação, substituiu o n por m e o eta por 1, nós chegamos na equação de conservação da massa, que a gente já viu aqui, né? Então, a gente já resolveu o exercício, eu não vou me ater a ela, tá? Na segunda lei de Newton, a gente aprendeu que força é massa vezes aceleração, e, portanto, a aceleração pode ser descrita como velocidade por um dado de tempo, aí eu fico com a derivada do momento com relação ao tempo. Então, força é derivada do momento por tempo. E a gente viu que o eta, nesse caso, era velocidade. Então, a gente também chegou a uma equação para a conservação do momento linear, que é forças de campo, FB, né? Basicamente, o peso, a gravidade. Forças superficiais, pressão vezes área, RX e assim por diante. E aí, a integral que varia dentro do volume de controle, portanto, varia no tempo, né? E a integral VR ou VDA. Aqui aparece um produto escalar e um vetor, né? Na dedução até agora, na dedução até agora, a gente teve, considerou sempre a velocidade como sendo comparada a um volume de controle fixo. Então, com velocidade zero. Mas eu posso ter velocidades de fluidos que estão com um ponto de referência diferente de zero. O volume de controle se movimenta. Por exemplo, um submarino debaixo d'água está se movimentando. Então, a água se movimenta, o submarino também. Eu tenho que usar a velocidade relativa entre eles. Um avião voando também vai enfrentar a resistência do ar. Então, eu tenho a velocidade do ar, a velocidade do avião, eu tenho que considerar a velocidade relativa entre eles, certo? E aí, mas as equações permanecem iguais. A única diferença é que no movimento retilíneo uniforme, a gente aprendeu que a velocidade relativa é resultado da subtração da velocidade do fluido menos a velocidade do volume de controle. Fazendo esta substituição na minha equação de conservação, eu posso aplicar a mesma equação do mesmo jeito, com o cuidado de utilizar a velocidade relativa. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque logo depois aqui, tem um exercíciozinho, certo? O esquema mostra uma padra infletora com ângulo de curvatura de 60 graus. Ela move-se com velocidade constante de 10 metros por segundo. Então, o objeto se move-se com velocidade de 10 metros. O jato de água que deixa o bocal e atinge o objeto tem velocidade de 30 metros por segundo. Então, vocês vão usar esses dados para resolver depois esta questão, calculando as forças nas direções X e Y, certo? Aí, veja, tem essa questão interessante porque ela tem ângulo, né? E o detalhe aqui é exatamente esse, ó. A velocidade 30 metros por segundo do fluido menos os 10 metros por segundo do objeto, né? Da padra infletora, vai me resultar a 20 metros por segundo, que é a velocidade que você vai usar nos cálculos, certo? Então, vocês tentam, se não conseguirem, amanhã, podem perguntar que amanhã quem vai dar aula é Tony, tá? Que amanhã a Tony resolve, ok? Isso aqui é só para lembrar, refrescar a memória, porque agora eu quero fazer a mesma coisa que a gente fez com o Teorema de Transporte de Reynolds para massa e momento linear, agora eu quero fazer para a conservação da energia. Lá atrás a gente viu, né? Em geral, para que se usa a conservação da energia? A gente está interessado em avaliar os efeitos do trabalho que é realizado sobre o fluido, bombeamento, compressão, ou do trabalho que o fluido realiza para gerar potência, por exemplo, uma turbina. Então, bombear líquidos, calcular a potência de uma turbina, calcular quanto de bomba e de compressão precisa para elevar o fluido, comprimir gases em um reservatório, fazer estimativas da potência e da pressão estática de saída de uma bomba para satisfazer a demanda de uma necessidade na indústria ou numa residência, certo? Como vencer os escoamentos ao longo de uma tubulação, como é que eu levo água daqui até Santa Cruz numa tubulação, né? E assim por diante, certo? É para isso que a gente usa a conservação da energia. Então, ela já estabeleceu lá atrás, a gente viu isso lá no início, que a variação da energia com o tempo para um sistema é calor menos trabalho. E a gente também viu que a energia do sistema é dada por energia por um dado de massa, que é R ou dV, certo? Esse E é a energia interna, mais V ao quadrado sobre 2, mais GZ, certo? Bom, sabendo disso, nós vamos aplicar o teorema de Reynolds, onde N é E e Eta é o E minúsculo. Substituindo estas equações aqui, eu vou ficar com variação da energia por unidade de tempo, que é Q menos W, é igual a esta derivada, né? Com relação ao tempo da integral de R ou dV, mais a integral de E, R ou V dA. Onde E é a energia interna, mais a velocidade ao quadrado sobre 2, mais GZ. Então, minha equação vai ficar com esse formato que vocês conseguem ver aí. Q menos W é igual a etc, etc, etc. A gente já viu essa equação, certo? Porém, esse trabalho, ele não está restrito a um trabalho qualquer. Na verdade, a gente vai ver aqui que existem vários tipos de trabalho, certo? Só para deixar claro, do mesmo jeito que na conservação da massa e na conservação de energia, a primeira parte lá, Q menos W, é a taxa global de variação da energia, certo? A primeira derivada com o tempo da integral de R ou dV representa a taxa de variação dentro do volume de controle. Como é que a energia varia dentro do volume de controle? Ela é gerada lá dentro, ela é perdida e assim por diante. E a última integral, ela tem a ver com o fluxo na superfície de controle. É quanto a energia entra e sai, né? do meu ambiente de estudo, certo? A gente também viu lá na física, né? Vocês, quando cursaram as físicas, aprenderam isso aqui. Eu vou só relembrar. Quando o calor, ele é fornecido para dentro do volume de controle, ou seja, o calor aumenta a quantidade de calor dentro do volume de controle. Então, você tem Q maior que zero. Quando é o volume de controle que joga o calor para fora, você tem Q menor que zero, certo? Já o trabalho é o inverso. O trabalho será maior que zero quando for realizado pelo volume de controle, ou seja, ele se expande. E quando realizado sobre o volume de controle, ele se contrai, se comprime, ele é menor que zero, certo? Vocês já aprenderam, por exemplo, W é P, D, V. Se o volume aumenta, o trabalho aumenta. O volume só aumenta se ele realizar trabalho. Certo? Por sua vez, se o volume diminui, o trabalho é negativo, ele sofreu a realização do trabalho. Calor é o inverso disso. Então, o que eu falei antes, o trabalho total, ele é resultado da ação de vários agentes, certo? Você pode ter trabalho realizado por um eixo, por exemplo, uma bomba, um compressor, ou seja, um equipamento, existe uma potência externa sendo aplicada, pode ter trabalho realizado pelas tensões normais, trabalho realizado pelas tensões tangenciais, ou cisalhantes, e trabalhos realizados também por outras fontes, por exemplo, como equipamentos que usam campos eletromagnéticos, certo? Então, você tem aqui uma variedade de trabalhos muito grande. O trabalho do eixo, o trabalho normal, o trabalho de cisalhamento e outros tipos de trabalho que geralmente são trabalhos relacionados com equipamentos eletromagnéticos, certo? Então, vamos lá. O que é o trabalho de eixo? O trabalho de eixo é o trabalho realizado por um equipamento com turbina, bomba, compressor que fornece energia, ou turbina que retira energia do sistema, do fluido, certo? Ele é um valor dado, tantos kilowatts, tantos watts de potência e assim por diante. O trabalho normal tem a ver com as tensões normais, que são aquelas que são aplicadas ortogonalmente, certo? Esse aqui é interessante a gente, eu não vou falar da dedução toda, mas basicamente o meu trabalho devido à tensão normal, ele pode ser calculado, eu quero chegar já na equaçãozinha aqui, tensão normal vezes VDA, certo? E essa tensão normal, ela é basicamente a pressão, ok? Pressão VDA. Ótimo, então sigamos. O trabalho de cisalhamento é a mesma coisa, só que agora a tensão não é normal, é tangencial, certo? então eu vou ter a mesma equação, só que no lugar da tensão normal eu tenho a tensão de cisalhamento. Porém, nos nossos problemas, a gente sempre vai fazer com que a velocidade seja cisalhante, ou seja, tangencial ao meu ponto de análise. E o vetor DA sempre aponta para fora, então eu tenho um vetor zero grau, o outro 90 graus. Produto escalar de 90 graus me dá zero, certo? Então a tensão de cisalhamento ela será zero para os nossos problemas, porque a gente sempre vai considerar que o vetor DA está apontando 90 graus do vetor velocidade que passa cisalhando o meu ambiente, certo? Para a nossa felicidade também, o trabalho devido ao a outros tipos de forças, aqui está só dizendo o que eu falei, só dizendo o que eu falei, que vai se anular, certo? E o trabalho para outros tipos de forças eletromagnéticas, elétricas, transformadores, a gente também não vai considerar nos nossos problemas aqui, certo? Para facilitar mesmo a resolução. Ora, minha equação vai ser reduzida a E menos W, só que o W aqui ainda eu vou considerar todos os termos, tá? Por quê? Porque o termo normal, lembra que ele era pressão VDA. Ora, se eu multiplicar a pressão por volume específico, que é o inverso da densidade, certo? Então, eu posso fazer isso aqui, esse artifício matemático, que eu multipliquei pelo volume específico e pela densidade. Volume específico é o inverso da densidade, então o que eu fiz só multiplicar por 1 aqui? Multipliquei pelo volume específico e pela densidade, só que os dois são inversos e vão se cancelar, certo? Deixa eu autorizar aqui. Então, você tem, para essa tensão, para esse trabalho normal, minha integral é menos P, V, esse V é o volume específico, Rho, velocidade de área. Por quê? Veja que aparece o Rho VDA. Se eu trouxer esta integral para o outro lado da igualdade positiva, né, esse PV pode aparecer como mais um termo aqui e o Rho VDA já vai estar em evidência, certo? Que é isso que eu vou fazer na próxima, no próximo slide. Então, eu trouxe o PV para cá, veja que o trabalho normal some daqui e agora o trabalho de desalhamento a gente sempre vai considerar zero, o trabalho devido a outras situações também será zero, calor é um dado do problema e o trabalho de eixo é o trabalho que a bomba, o compressor, exerce sobre o fluido ou que a turbina retira do fluido, certo? Também, lá na termodinâmica a gente aprende que U mais PV é entalpia H, tá? É por isso também que foi feita essa substituição aqui. Porque em muitos casos a gente não tem energia interna nem PV, mas a gente tem a entalpia, certo? Então a gente tem aqui as duas formas da equação de conservação de energia que a gente pode utilizar. Quando o problema fala em energia interna eu uso a de cima, quando o problema fala em entalpia eu uso a de baixo, certo? Então vamos em frente. Para vocês entenderem como é que a gente aplica isso, tem aqui um probleminha. A figura mostra o esquema de uma bomba de água que apresenta vazão em regime permanente de 0,019 m³ por segundo. Então regime permanente e vazão de 0,019 m³ por segundo. A pressão na entrada 1,24 bar. O diâmetro de alimentação 89 milímetros. Na descarga o diâmetro é de 25 milímetros. E a pressão é de 4,14 bar. A variação de elevação entre os centros das seções 1 e 2 é nula, ou seja, não existe diferença de nível. E o aumento da energia interna específica da água associada com o aumento da temperatura do fluido é de 279 joules por quilo. Ou seja, a energia interna na saída é maior que a energia interna na entrada. Ele manda determinar a potência necessária para o funcionamento dessa bomba admitindo-se que ela é adiabática. Certo? Agora, olhando para cá, ele disse que a vazão é em regime permanente, portanto, a vazão de entrada tem que ser igual à vazão de saída, certo? E ele disse no problema que esta vazão de entrada, certo? É 0,019 metros cubos por segundo, portanto, também é a mesma vazão de saída. Eu tenho diâmetro de entrada e diâmetro de saída. É possível calcular as velocidades de entrada e saída com essas informações? Agora sou eu que estou perguntando a vocês. E aí? Com aqueles dados que eu tenho lá, é possível calcular a velocidade de entrada e saída de uma forma bem rápida? Sim. Como? Aplicando a equação da vazão velocidade por área já que tem os diâmetros. Ok. Aí aqui é o seguinte, eu não vou fazer V1 a 1 igual a V2 a 2 porque eu ficaria com as duas velocidades como incógnitas. mas a vazão Q é velocidade vezes área. Certo? Então, eu posso aqui, usar isso aqui. Vazão é velocidade vezes área e a área é πd² sobre 4. Certo? Substituindo os dados que eu tenho, vou só reorganizar, a velocidade vai ser 4Q sobre πd². Substituir os dados para o meu diâmetro de entrada 3,05 metros por segundo. Substituir os dados para o meu diâmetro de saída 38,70 metros por segundo. Certo? Achei as velocidades. Isso aqui, gente, calcular a velocidade conhecendo vazão e diâmetro é para fazer assim, não instalar de dedos assim, alguns de cabeça para não perder tempo. Certo? São coisas que você tem que fazer rapidinho mesmo. Agora, vamos tentar resolver o problema. vejam só. Trata-se claramente de um problema de conservação de energia. Como é que eu sei disso? Ele pede para calcular a potência necessária para o funcionamento de uma bomba da diâmetros, da vazão, da pressão de entrada, pressão de saída, variação de energia interna, ou seja, não tem como não ser um problema de conservação de energia. Certo? Então, como é um problema de conservação de energia, eu vou trazer a equação de conservação de energia para cá, tá? Então, aqui eu tenho a equação de conservação de energia usando entalpia. Embaixo, eu tenho a mesma equação usando energia interna. Como o problema falou que havia uma variação de energia interna, a gente vai usar a segunda equação, certo? Elas são iguais. A diferença é que aqui H está escrito diretamente e aqui H é U mais PV. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para cada um desses termos aqui, certo? Vou fazer assim. Vou olhar para cada um desses termos e vou ver se ele é zero, se ele não é, o que é que acontece com ele. Calor. O problema diz que esse procedimento é adiabático. Está aqui no finalzinho. Adiabático é calor igual a zero, não há troca de calor. Portanto, Q igual a zero, já não vou usar. Trabalho de eixo é o que ele quer calcular, determina a potência necessária para o funcionamento dessa bomba. Trabalho de eixo é potência do equipamento, certo? Então, está mantido. Trabalho de cisalhamento a gente falou aqui que ia ser zero e vai ser zero. Trabalho de outros tipos também é zero, certo? A primeira integral que varia com o tempo é zero. Por quê? Vou colocar no problema para ver se eu fiz. Pode falar. Regime permanente. Regime permanente. Então, não há variação com o tempo. Primeira integral é zero. E a segunda integral eu preciso destrinchar ela no ponto 1 e no ponto 2, certo? mesma coisa que a gente já fazia antes. Rô VDA. Eu preciso do produto escalar. Produto escalar na entrada negativo. Produto escalar na saída positivo, certo? Então, substituindo isso aqui, eu peguei o W do eixo, certo? Menos Rô V1 a 1 que multiplica U1 mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 mais P1 V1, certo? Mais a saída Rô V2 a 2 positivo U2 mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2 mais P2 V2 ok? Eu escrevi toda a equação sem nem olhar quem era zero e quem não era. Agora eu vou voltar lá no problema para ver se tem alguma coisa que é zero, certo? Mas antes de qualquer coisa o que acontece? Rô 1 V1 a 1 e Rô 2 V2 a 2 eu estou dizendo eu estou afirmando agora que eles dois são iguais por quê? por que é que Rô 1 V1 a 1 é igual a Rô 2 V2 a 2 nesse problema? porque o que entra sai perfeito o que você falou porque o que entra sai é conservação da massa veja a densidade não muda e a vazão é constante então Rô vezes V A V A é vazão então Rô vezes Q é constante por que eu estou querendo fazer isso? para diminuir o tamanho da minha equação só um pouco o que foi que eu fiz eu vou colocar Rô V A como sendo Rô Q para as duas situações e vou colocar em evidência certo? aí vai ficar Rô Q que multiplica menos Rô Q que multiplica o 1 mais V1 menos o 2 tal 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 certo? agora eu vou verificar eu não tenho eu não tenho valor de U1 que é a energia interna não tenho valor de U2 que é a energia interna mas eu tenho a diferença entre eles V1 e V2 nós calculamos velocidade 1 e velocidade 2 que aparece ao quadrado sobre 2 nós calculamos Z1 e Z2 vão se cancelar porque não existe diferença de altura entre eles o problema diz isso P1 eu tenho valor de P P2 eu tenho valor de P V1 é o inverso da densidade V2 é o inverso da densidade na verdade V1 e V2 são iguais é 1 sobre Rô certo? então eu vou reescrever a minha equação tirando o Z1 e o Z2 e depois eu vou reescrever minha equação colocando as grandezas iguais dentro do mesmo parênteses então vai ficar menos Rô Q U1 menos U2 é mais V1 ao quadrado sobre 2 menos V2 ao quadrado sobre 2 mais V que é o volume específico inverso a densidade que multiplica P1 menos P2 certo? então minha equação agora já chegou no nível onde eu tenho todas as informações eu tenho a densidade tenho a vazão tenho a diferença U1 menos U2 tenho a velocidade 1 tenho a velocidade 2 tenho o V que é o inverso da densidade tenho P1 e tenho P2 certo? lembrando que lá no problema P1 e P2 são dados em bar para transformar de bar para pascal tem que multiplicar por 10 a quinta certo? então aqui eu só coloquei os valores não cheguei no resultado final né? mas está aqui densidade é 1.000 vazão 0,019 U1 menos U2 menos 279 velocidade 1 305 velocidade 2 38,70 V é o inverso da densidade se a densidade é 1.000 V é 10 a menos 3 1,24 menos 4,14 as diferenças de pressão só que aqui eu multipliquei por 10 a quinta para transformar em pascal certo? a minha unidade aí vai ser watts tá? ok pessoal? ou seja na verdade a parte ruim desses problemas de conservação de energia é pegar aquela equação do tamanho do mundo e ver o que é que você tem de informação para sair destrinchando diferente da conservação da massa e da conservação do momento realmente nas conservações de energia as equações ficam um pouco maiores porque ela já é maior naturalmente certo? para que vocês possam exercitar em casa nós deixamos aqui um outro exercício ar entra a 101 kPa ou seja ele entra a pressão atmosférica né? 21 graus entra um compressor com velocidade desprezível e é descarregado a 344 kPa essa pressão é absoluta tá? através de um tubo com área transversal de 0,09 m² a vazão em massa é de 9 kg por segundo a potência fornecida ao compressor é de 447 kW determina a taxa de transferência de calor então aqui eu não quero mais calcular o W eu quero calcular o Q ele não é adiabático certo? eu sei que o W é 447 kW né? e aí eu vou olhar as outras variáveis aqui da energia energia interna né? nesse caso teria variação de energia interna porque ele deu 21 graus e 38 graus e a energia interna depende da temperatura mas pra facilitar as contas quando vocês estiverem resolvendo diga que o 1 é igual ao 2 certo? eu quero que vocês só destrinchem a equação minha velocidade de entrada é 0 a velocidade de saída eu posso achar como? eu sei a densidade do ar que é 1.24 kg por m³ sei a vazão máscara que é densidade vezes velocidade vezes área e sei a área então aplicando vazão máscara densidade e área eu acho a velocidade certo? tem as pressões ou seja é só jogar as informações de novo na equação depois que vocês conseguirem destrinchar essa equação certo? então a gente deixa pra vocês fazerem qualquer dúvida vocês podem tirar depois ou na aula ok? deixa eu calibrar aqui a garganta três aulas num dia só a gente fica sem voz bom agora eu vou usar a conservação de energia pra mostrar que também dá pra chegar lá na equação de Bernoulli certo? a gente considerou pra equação de Bernoulli que o regime era permanente que os efeitos viscosos eram desprezíveis que o fluido era incompressível ou seja a densidade tem que ser constante e que não existem máquinas presentes então trabalho de eixo e outros tipos de trabalho é igual a zero certo? dessa forma a equação de conservação de energia ela vai ser reduzida da seguinte forma que é igual a zero porque eu não tenho efeitos viscosos então não tem perda de calor trabalho de eixo e trabalho de outros tipos é igual a zero porque não existem máquinas pra dedução da equação de Bernoulli a Bernoulli é somente de um ponto a outro sem nenhuma máquina presente a derivada com o tempo da primeira integral é igual a zero porque eu tenho regime permanente a energia interna não varia porque não existem efeitos viscosos então não tem variação de temperatura e aí resta somente V ao quadrado sobre 2 mais GZ mais PV Rho VDA certo? isso é igual a zero nós também sabemos que pela conservação da massa Rho VDA é igual a zero porque o regime é permanente a primeira integral da conservação da massa soma e fica só Rho VDA igual a zero então aqui Rho VDA seria igual a zero portanto eu posso afirmar que essa integral de V2 sobre 2 mais GZ mais PV é igual a zero certo? os fluxos máximos de entrada e saída tem que ser iguais por isso eu faço essa consideração veja V ao quadrado sobre 2 mais GZ mais P P sobre Rho porque V é 1 sobre Rho certo? integrando isso aqui isso tudo é igual a zero integrando isso aqui eu vou chegar a P sobre Rho mais GZ mais V ao quadrado sobre 2 é igual a constante e aí eu aplico de um ponto a outro eu tenho a equação de Bernoulli certo? para a gente entender como é que variam as coisas com a equação de Bernoulli deixa eu falar umas coisinhas perguntar umas coisinhas a vocês aqui primeiro a validade da equação de Bernoulli ela é válida para regiões de escoamento incompressível com densidade constante regime permanente e ao longo de uma linha de corrente as forças de atrito são desprezíveis ou seja eu tenho somente o fluxo unitário numa linha de corrente eu não tenho misturas das linhas de corrente certo? o que é essa mistura da linha de corrente? fazendo uma comparação para vocês se você pega por exemplo você vai na BR cada carro anda somente na sua faixa certo? isso é uma linha de corrente sem atrito mas os carros ficam se cruzando aí isso aqui é uma linha de corrente com atrito porque você tem a troca de linha de corrente das partículas certo? seria mais ou menos isso então por exemplo uma asa de avião que está submetida ao fluxo de ar a parte mais afastada da asa as linhas de corrente seguem um fluxo único então você tem realmente linhas de corrente portanto você pode aplicar a equação de Bernoulli porém por exemplo aqui na saída na borda de saída da asa o que você tem é que os fluxos acabam se encontrando e tem a formação de redemoinhos perto dos flaps formam-se redemoinhos esses redemoinhos vão fazer com que a equação de Bernoulli não tenha validado nesses pontos mas para ações de engenharia aplicações de engenharia a equação de Bernoulli se aplica muito bem porque ela vai desconsiderar esses pontos específicos ela vai olhar só o contexto global certo? olha só então a equação de Bernoulli ela é baseada P sobre Rho é a energia de escoamento V ao quadrado sobre 2 é a energia cinética e GZ é a energia potencial então essas três grandezas interagem certo? uma forma de anunciar a equação de Bernoulli é dizer que a soma das energias cinéticas potenciales de escoamento de uma partícula de fluido ao longo de uma linha de corrente durante um regime permanente esses efeitos da compressibilidade e do atrito são desprezíveis ou seja desconsidera as perdas por compressibilidade e atrito e as únicas energias que interagem são cinética potencial e de escoamento uma outra forma de dizer também a equação de Bernoulli é que o trabalho realizado pelas forças de pressão e gravidade sobre uma partícula de fluido será igual ao aumento da energia cinética da partícula ou seja traduzindo em miúdos é assim tem três energias agindo a energia de escoamento a energia cinética e a energia potencial você precisa balancear essas três energias certo? tem um probleminha aqui um exercício que é bem interessante para isso é o seguinte considere o escoamento de água mostrado na figura abaixo a força aplicada no êmbolo para vocês olharem aqui direitinho é uma seringa o êmbolo sendo empurrado na seringa jogando água para cima um fluido para cima certo? então você tem o ponto um que é exatamente no contato do fluido que está dentro da seringa com o êmbolo o ponto dois que é na saída da seringa já na atmosfera e o ponto três que é o ponto mais alto onde o jato atinge o jato de água atinge certo? aí eu pergunto a vocês vamos abrir os microfones agora para dizer se no ponto um a energia cinética ela é grande pequena zero em relação aos outros pontos né? vamos fazer o contrário o ponto três a energia cinética é o que? é zero zero é o ponto mais alto né? então a velocidade ali é zero perfeito no ponto um por estar numa área maior ele se move mas a velocidade é muito pequena se comparada com o jato de água correto? então no ponto um você tem uma pequena energia cinética quase nada no ponto dois é o ponto de maior velocidade vocês concordam? esse ponto de maior velocidade vai representar o ponto de maior energia cinética do meu processo certo? então do ponto de vista de energia cinética o ponto um tem uma energia cinética pequena o ponto dois é grande e o ponto três é zero energia potencial considerando como referência o êmbolo o ponto um zero zero ponto dois um pouquinho pequena mas é pequena e o ponto três máxima o ponto três é máxima certo? acho que alguém escreveu alguma coisa aqui deixa eu só ver o que foi ah tá é então nós temos aqui a descrição da energia potencial e de pressão pressão é a mais difícil da gente visualizar vamos lá primeiro qual é a pressão no ponto três? atmosférica atmosférica como eu trabalho com pressão manométrica o valor aqui é zero no ponto dois também seria zero? também tá aberto pra atmosfera a pressão também é zero e no ponto um é o ponto onde a pressão é máxima ela é grande porque essa pressão ali veja no ponto um você tem energia cinética muito pequena energia potencial zero pra que a água chegue lá no ponto três a única forma é no ponto um você ter uma pressão muito alta porque a energia cinética é baixa e a energia potencial é zero compreenderam? você pode trabalhar com essas nuances certo? um outro exercício que é da prova da Transpetro essa prova foi de engenheiro de processamento júnior engenheiro de processamento é uma profissão específica pra engenheiro químico mas a prova ela não é só pra engenheiro químico não a prova é pra muita gente resolver certo? então vamos lá pra que as previsões da equação de Bernoulli sejam corretas é necessário que o fluido ou escoamento tenha quais dessas opções ou qual dessas opções vocês acham que é a verdadeira? densidade constante por quê? porque o fluido ele não pode ter a variação da densidade isso foi uma exigência que nós fizemos na dedução da equação de Bernoulli certo? então a densidade tem que ser constante o professor falou ontem que a equação de Bernoulli na forma diferencial também pode ser resolvida matematicamente sim certo? mas fisicamente ela não é aplicada dessa forma com variação de densidade certo? as outras as outras opções densidade independente de temperatura também não tem muito sentido pressão de vapor baixa a pressão de vapor não influencia na equação de Bernoulli porque a pressão que está lá é a pressão do fluido não é a pressão do vapor a pressão do vapor é aquela pressão que um líquido exerce para sair para a fase vapor viscosidade tanto constante como independente de temperatura não tem sentido porque a equação de Bernoulli é pressão sobre Rho mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ então a viscosidade nem aparece na equação certo? eu quero para a gente finalizar hoje falar sobre pressão de estagnação pressão estática dinâmica e total tem vários slides aqui que falam disso mas eu prefiro eu vou fazer a explicação vocês talvez concordem comigo que é mais simples do que o que está nos slides os slides vão servir depois para vocês reforçarem basicamente a equação de Bernoulli ela pode ser uma equação de pressão também basta você multiplicar aquele formato que a gente tem por Rho quando você multiplicar P sobre Rho por Rho vai ficar P GZ por Rho vai ficar Rho GZ que a unidade é Pascal e V ao quadrado por Rho vai ficar 1 meio de Rho V ao quadrado e a unidade também é Pascal isso está descrito aqui embaixo está descrito aqui embaixo bom sabendo disso eu quero falar sobre pressão estática de estagnação dinâmica e total vou deixar nesse slide aqui mas vou falar para vocês então deixa eu até eu vou voltar para a tela aqui para falar para vocês olha só é imagina que você está no meio da rua e não tem vento nenhum certo você está submetido a alguma pressão como é professor repitei vamos lá você está no meio da rua não tem vento nenhum certo considera que você está no meio da rua e não tem vento nenhum não tem vento nenhum você está submetido a alguma pressão atmosférica atmosférica corporal eu acho também então você está submetido a pressão atmosférica eu vou considerar só o ambiente em relação a gente não a nossa pressão interna corpórea essa pressão que a gente está submetido mesmo quando o fluido não tem movimento é chamada pressão estática quando você mergulha numa piscina com a água parada e fica lá no fundo você está submetido a uma pressão maior que é a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de água essa pressão é a pressão estática não existe movimento de fluido a pressão devido ao movimento do fluido atingindo a gente por exemplo o vento batendo na gente ou a onda do mar atingindo a gente essa é chamada de pressão dinâmica então o nome já está dizendo tudo só que quando a onda bate na gente a gente não sente só a pressão dinâmica a gente sente a soma da pressão estática mais a pressão dinâmica quando o ar o vento bate na gente a gente está submetido a soma da pressão estática mais a pressão dinâmica certo? então na prática quando a gente está caminhando pela rua e sofre a ação do vento a gente está submetido a uma pressão total certo? pressão total que é a soma da pressão estática mais a dinâmica só para entender a estática está relacionada com o fluido totalmente em repouso e a dinâmica com o fluido com o movimento do fluido certo? perfeito assim agora quando a gente o vento bate na gente certo? naquele momento em que o vento bate na gente qual é a velocidade do ar? no exato momento em que ele atinge a gente zero zero? zero essa velocidade zero é o que me permite calcular essas pressões porque quando eu tenho o ar está chegando o vento está chegando na gente bate em mim ou a água bate num determinado no determinado terparo né? você tem ali uma velocidade zero a pressão é a pressão total é a soma da estática com a dinâmica então essa pressão é chamada de pressão de estagnação porque é o ponto onde o fluido para certo? ela é a soma da pressão estática com a pressão dinâmica tá? então se eu conseguir medir colocar um medidor frontalmente ao fluxo de um fluido eu vou ter a soma da pressão estática com a pressão dinâmica se eu colocar um medidor perpendicular certo? então por exemplo o fluxo é nesse sentido eu coloco o medidor aqui ó ele vai sentir a pressão estática mas não vai sentir a pressão devido ao movimento do fluido então quando eu coloco o meu medidor ortogonal paralelo aqui ao fluxo eu tenho a pressão estática se eu coloco o medidor frontal ao fluxo eu tenho a pressão de estagnação aí subtraindo a pressão de estagnação pela pressão estática eu tenho a pressão dinâmica certo? então isso é um mecanismo que é muito utilizado nas ciências você muitas vezes não consegue determinar uma certa coisa direto mas você por subtração determina ela também por exemplo existe um equipamento que faz medidas de carbono orgânico só que na prática ele mede o carbono total e o carbono inorgânico aí ele pega a diferença e diz que isso é orgânico aqui a mesma coisa eu meço a pressão de estagnação que é a pressão no ponto de contato e nessa pressão a velocidade é zero e meço a pressão paralela ao fluxo que é a pressão estática e a velocidade vai ser máxima nesse ponto certo? então deixa eu voltar lá para os slides então a gente tem aqui aqui é só descrevendo o que é cada uma dessas pressões certo? eu quero chegar na equação olha só se eu escrevo que se eu escrevo que pressão mais ρgz mais um meio de ρ² para o ponto de estagnação se eles estiverem na mesma altura essa vai ser a pressão de estagnação z1 igual a z2 e a velocidade é zero ou seja no ponto 1 eu vou restar somente pressão de estagnação o ponto 2 que é o ponto de estática está no mesmo nível portanto não tem z pressão estática e a velocidade máxima certo? então eu posso escrever minha equação de Bernoulli já substituindo para os pontos de estagnação i estática que a pressão de estagnação é igual a pressão estática mais um meio de ρv² certo? fazendo isso eu posso por exemplo isolar a velocidade que vai ser a raiz quadrada de duas vezes a pressão de estagnação menos a pressão sobre ρ e com isso eu determino a velocidade do fluido é para isso que serve por exemplo esse procedimento de determinar a pressão de estagnação e pressão estática certo? isso é muito usado por exemplo para determinar a velocidade de avião né? você pega põe esse equipamento lá na asa do avião mede a pressão de estagnação mede a pressão estática e ele determina a velocidade certo? a densidade do ar é obtida por uma tabela né? pela altura certo? esses equipamentos são conhecidos como tubo pitor e sonda estática certo? sonda de pressão estática basicamente o que ele faz é isso ele mede frontalmente a pressão essa é a pressão de estagnação e aí ele mede lateralmente a pressão essa é a pressão estática ele joga na equação e calcula certo? aqui ó é um tubo pitor sonda estática de avião isso é colocado na asa de um avião aqui ó entra o fluxo do ar para medir frontalmente então a medida de pressão de estagnação se dá aqui e aqui você vai ter lateralmente as perfurações que vão medir a pressão estática então você tem frontalmente a pressão de estagnação lateralmente a pressão estática e substitui aqui na equação e você acha a velocidade porque a densidade você conhece certo? bom esses slides acabam com três exercícios que eu vou deixar para vocês tentarem e amanhã como a gente tinha falado para vocês amanhã vai ser só exercício Tony que vai dar aula amanhã vai fazer só exercício conservação da massa conservação do momento Bernoulli certo? segunda e terça-feira nós vamos falar sobre análise diferencial até agora a gente só viu análise de integral e quarta, quinta e sexta só exercício certo? se vocês ficam bem ligados no CIGA eu postei agora há pouco o primeiro questionário dessa segunda unidade e ele já está lá aberto certo? então como é que funciona? tem 25 questões se eu não me engano só que cada um no questionário lá no CIGA só precisa responder cinco certo? então vocês vão entrar pode pegar as 25 questões do questionário em PDF resolver porque aí você fica preparadíssimo para a prova certo? sabendo resolver e aí depois você entra lá e responde o questionário né? lembrando que você precisa amarrar na primeira chutar para poder fixar as questões porque senão ele vai sortear de novo outras questões então a primeira questão o primeiro exercício que eu deixo aqui é um exercício tu pitou veja você vai pegar o que a gente acabou de dizer pressão de estagnação pressão estática e aí vai substituir os dados certo? o exercício 2 é um exercício para calcular a pressão de entrada dada a velocidade a área etc ou seja equação de Bernoulli direto certo? e esse último exercício aqui também vai usar a equação de Bernoulli entre os pontos 1 e 2 só que para achar a diferença de pressão entre os pontos 1 e 2 você vai ter um circuito manométrico aquele da primeira unidade Rho, G, H tal, tal, tal certo? então o fluido é água você tem a densidade do fluido manométrico certo? e assim você consegue calcular esse exercício aqui certo? ok? tentem resolver esses exercícios e amanhã o Tony vai fazer essa aula de exercícios com vocês certo? alguma dúvida gente? 25 questões é para se divertir minha gente 25 questões você deixa de assistir um capítulo de novela já faz tudinho bom então gente como eu não vou dar aula a vocês amanhã eu desejo para vocês um bom final de semana uma boa sexta-feira um bom final de semana e mantenha o foco esse é um semestre relâmpago mas a gente vai vencer certo? valeu boa noite e até mais ver deixa eu encerrar a gravação a gravação